E agora, Nando? A Ana e o papai vão dormir no mesmo quarto? É, não, Guilherme, não, não. Porque eles são só noivos e isso só os casados podem fazer. Isso, só podem dormir juntos se estiverem casados. Isso mesmo, isso mesmo. Adultos, me ajudem, por favor. Ah, tá. Quando eles vão se casar? Ah, minha vida, na verdade, eu não sei. Ai, tomara que eles se casem. Pô, gente, então, será que ainda estão se beijando? Isso seria um recorte. Como vão vocês, hein? Boa noite. Eu vim pra ver meu queridíssimo bebê. O que deu em você, Isabela? O que deu em você? Calma, calma. Você tá bem? O que aconteceu? Você tá bem? Isabela? Não, 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 não. Eu não tô nada bem. Eu não me sinto nada bem. Isabela, o que houve? Eu vi só essa mulher entrar aqui. Eu não sei. Júnior viu a porta. Depois ela entrou aqui e viu vocês se beijando. Ai, que coisa horrível. Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. Você tá bem? Por favor, por que você não senta? Senta um pouquinho. Descansa, senta um pouco. Isabela, senta um pouco. Manoela, um copo d'água. Sim, senhor. Obrigada. Descansa um pouco, se acalma. Não, não, não. Isabela, se acalma. Me solta, Fernanda. Eu não quero nada. Me solta, Fernanda. Deus, o que é isso? Ai, eu separo eles. Eu separo a Ana e o Fernando, nem que seja a última coisa que eu faça na minha patética vida. Isso é batata. Ai, eu trouxe a água. Aqui, a água. Bom, alguém sabe o que aconteceu? Hum? Agora, vamos colocar velocidade nisso aqui. Dêem goodnight pro papai. Eu amo vocês. Eu amo vocês, papai. Eu amo vocês. Um beijo. Tchau. Um beijo. Vem luz. Boa noite, filha. Boa noite, Nando. Eu vou chegar primeiro, parceiro. E obrigado. Olha, Nando, a Kátia, você pode confiar. Ela é a melhor, tá? Ela já atendeu a Yu Yonsei, a Silver Spears. É, é, é. Ela tem um serviço a domicílio maravilhoso. Ah, é? Atento todo mundo. Como que é seu cabelo, Nando? Olha, talvez... Não, 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 não. Deixa comigo. Let me, let me say something. Vai lá, por favor. Ai, olha só, Kátia. Agora há pouco, nós fomos comprar umas roupinhas novas. Essa aqui que você tá vendo, olha. Ela é moderna, mas tem retrospectiva. Tipo, ela é de agora, mas é casual, sabe? Então, não vamos mais usar gravatas, nem laços, nem gel. Não, nem me fala. Eu acho que eu tô pensando em dar elas. Com certeza, não. Então, moderno, jovem. Isso, isso, isso. Moderno, mas não precisa raspar aqui do lado, não, tá? Porque ele não gosta. Nem luzes também, tá? Não, 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 não. Não, isso não. Eu só não quero mais usar gel, né? Mas também. Também vamos tirar esses óculos que você tá vendo, porque o nosso amigo aí tem lente. Ah, se eu me adaptar, sim. É, mas assim fica mais moderno, né? Não, mas eu ainda não uso lente. Então, você não vai mais usar gravata, nem lentes e essas roupas? Ele vai usar roupas da idade dele, como tem que ser, poxa. Ok, entendi. Entendeu mesmo, né, Kátia? Eu não falei que ela é maravilhosa. Ela é ótima. Pronto? Sim, sim. Sim, eu tô pronto, sim. Vai. Pronto. Você gosta de fantasias? Pensei numa pra hoje, meu amor. Isso aqui é meu. Vocês me acompanham, por favor, todos? Tá, você também, Seth. Você também. Venham aqui. Pra onde nós vamos, Ana? Vamos ver o Nando. O que houve com o Nando? Oh, ele fez o que se chama uma troca de look. Oh, uma troca de look. Yes, em inglês, takataka, japonês, até o iwi em francês. Que tal? E como ficou? Querida. Põe que igual a Edith. Boa! Boa! Oh, não, 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 ele não virou punk, não. Mas onde ele tá? O que ele mudou? Então vem ver. Ele tá no quarto, é. Vamos ver. Vamos lá, parceiro. Sobe! Anda rápido, peraí. Sobe! Sete. Go! Uau! Quem é ele? Nando, parceiro. E a sua gravata, onde é que tá? Irmão, o seu cabelo tá incrível. Fascinante. Será que as garotas vão gostar? E aí, o que acharam? Eu sei, eu sei. Ele ficou um gato, porque ele é um gato. Mas você tinha a sua beleza, eu melhorei, né? Ah, não. Ai, eu já venho, eu já venho, peraí. Olá. Olá. O que foi? Não. O que foi você? Comigo? Então, em que fantasia você está pensando, Fernando? Peraí, peraí, fantasia? Não entendi. Sim, sim. De queixo caído. De queixo caído? O quê? De queixo caído. Você vai ver. Tá bom. Chega, também não é pra tanto. É que, na verdade, você tá muito bonito, Nando. Lindíssimo. Muito obrigado, meninas. Mas foi... Foi só uma mudança no cabelo e eu também tirei os óculos. Não, você também tirou a gravata. Damas e cavalheiros. Com vocês, o novo Fernando. Ele ficou estranho sem gel, papai. Mas se você tá sem óculos, como consegue enxergar? É porque eu comprei lente de contato. Fica dentro do olho. E aí, fala, fala. O que é azul? Lindíssimo, tá lindíssimo. Não tá? Igualzinho ao pai dele. Tá parecendo mais com a mãe. Com a mãe dele. Isso é porque você não viu os meus olhos verdes? Tá, mas os olhos dele são azuis. Bom, é verdade. Você tem razão. É, mas ele tá bonitão, não tá? E aí, pai, o que você achou? Você gostou? Olha, filho, isso não importa. O que importa realmente é se você gostou. Na verdade, eu ainda não sei bem se eu gostei muito ou não. Ah, não, 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 não. É que leva um tempinho pra se acostumar. Vai ser logo. Pouco a pouco. É, sim. O que é isso, Nando? É que... Não, 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 não. Pera aí, pera aí. Me dá isso. Não balança, não toca nisso. Escutem o irmão de vocês, por favor. Um, dois. A gente tem que brincar de super-heróis que podem trocar de look. É, vem, Sete. Talvez a gente possa cortar o seu pelo. Tá, mas em outro lugar. Não, 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 vamos cortar o pelo do cachorro. Vem, Sete, vem. Calminha, calminha aí. Nada de ficar cortando o pelo do cachorro, nem o cabelo de vocês, hein. Temos que deixar a luz careca. Vamos, parceiro. Temos que deixar a luz careca agora. Não, não, não. Não façam isso. Não façam isso, não. Nossa, cadê o meu irmão? Onde ele foi parar? Ah, trocaram ele por esse bonitão aí, foi? Bonitão? Claro. Olha só. E por que decidiu mudar? Eu acho que eu tô me arrependendo, não gosto de chamar a atenção. Do que você tá falando, Nando? Você tá lindo, assim, bonitão, bonitão, bonitão. Muito obrigado, Ferninha. Olha só. Eu acho que os óculos te davam um ar meio intelectual. Estou totalmente de acordo. Eu não sei se eu vou aguentar as lentes. Incomoda um pouco. Ah, pode crer. A beleza custa caro, então aguenta. Nando, me diz uma coisa. Você tem falado com a Edith, sabe dela? Edith? Como? A Edith por quê? O que foi? Algum problema? A gente não encontrou ela em lugar nenhum. Desde quando? Bom, eu falei com ela ontem, mas hoje ela não foi pra universidade, não me responde, não tá em casa. Não sabemos nada dela. Pra mim, ela também não ligou. Olha só. Já mandei a mensagem pra Edith. Ai, tomara que ela responda. Não, tomara, né? Nunca mais faça isso, Edith. Desculpa, Fanny. Que coisa doida, onde é que você tava? Caminhando, pensando e... Se não for responder o telefone, pelo menos envia uma mensagem e me diz que está bem. E você se preocupou tanto assim? Edith, eu te liguei mil vezes. O Lenny e eu ficamos aqui tocando feito loucos. Ligamos pra Mercedes. Além disso, por que essa dúvida? Você não sabe que eu me preocupo com você? É que, agora, sua amiga Helena voltou. Te amo pra sempre, Helena. Não, 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 não. Você é a melhor coisa que já me aconteceu, Nando. Te amo, Edith. Aquele beijo que você deu na Elisa ontem, você... Posso dar na Edith também. O que vai fazer, Nando? O que vai fazer? Muito chato você fazer isso comigo. Chantagem não vale. Edith, eu te amo muito, mas eu também amo a Helena. Vocês duas são minhas amigas. Ai, que cheiro delicioso. Ah, valeu. E olha que eu nem passei desodorante hoje. Engraçadinho. Fala sério, palhaço. Eu trouxe o lanchinho, Edith. E você vai comer. Tem razão, amiga. Me desculpa. Você sabe que às vezes não sou muito segura de mim mesma. Não se preocupe. Eu sei que você está passando por um momento difícil. Você sabe, Fanny. É a primeira vez que me apaixono. Desculpa. É a Helena, né? Atende. É, foi mal, Edith. É que... Sei que nós duas somos suas amigas. Oi, Helena. Oi, Fanny. Aqui, amiga. Você sabe o que é uma pibrana? Sim, tem a ver com buracos negros, né? Uau, como é que você sabe? Eu vivo há 17 anos com o não do telembrada. Pois é. E olha, onde é que você está? Na casa da Edith. Ah, perdão. Eu não quero te interromper. O que foi? O que foi? Ela desligou. Desligou na minha cara. Não! Se larga! Fanny? Oi, Fanny. Você já pode falar? Olha, Helena, eu te amo muito, tá? E somos amigas desde o colégio, passamos por muitas coisas juntas, só que você não tem o direito de desligar o telefone na minha cara. A Edith está aqui do meu lado. E eu vou dizer uma coisa para vocês duas. Tá? Vocês duas são minhas amigas e eu amo as duas. Eu não tenho nada a ver com os problemas que vocês têm com o meu irmão. Vocês concordam? Agora, se não quiserem aceitar que as duas são minhas amigas e que eu também estou muito preocupada pelas duas e pelo meu irmão. Eu sinto muito. Mas é a realidade. Se cuida, vai. Eu espero que tenha ficado claro. Mas eu... Desculpa mesmo, Edith. A Stefania tem razão. Eu sei, Lenin, mas... Mas o que eu faço? Já aconteceu a mesma coisa com o Leon. A Helena é minha rival, meu amor. E eu não posso fingir que não vai acontecer nada. Ai, eu sei que eu não gosto da Edith. Mas a Fanny está certa. Ai, eu não posso perder minha única amiga. Filho, quer falar comigo? É... É... Sim, mas de você e da Ana, porque eu não tenho muito para falar. O que você quer saber? Papai. O quê? Está rindo que nem os clones. Isso não é normal. É que eu estou... Eu estou apaixonado. Apaixonado. Muito apaixonado, Nando. Mesmo muito. Ah, essa declaração foi bem precisa, porque senão eu não teria me dado conta. Lembra quando eu pedi a você para me ajudar a reconquistá-la? Sim, mas você não precisou muito da minha ajuda nisso. Pois é. A Ana te perdoou e agora até noivas vocês estão. É isso aí. E que tal? Bom, agora eu acho que... O próximo passo seria... Perguntar quando ela quer casar com você. Perguntar quando ela quer casar comigo. Claro. Claro, mas é claro. Claro. E vai ser quando? Quando vai ser? Bom, é que eu tenho que... Eu não sei. Preparar uma coisa muito especial. Uma coisa única. Comprar a aliança de casamento. A mais bonita que existe na Terra. E também preparar o terreno com a Ana. Bom, bom, filho. Enfim, eu tenho que planejar tudo isso nesses dias. Mas sim, sim. Eu vou pedir a Ana Leal que se torne minha esposa. Isso aí, pai. Toca aqui. Calma, filho. Eu tô nervoso. Não deve nem estar. Ela vai te dizer que sim. Sim. Claro. Eu vou pedir a Ana Leal que sempre despertemos tu e eu. Meu coração é teu e eu. Porque já somos tu e eu. E desde agora é teu e eu. Porque já somos... E quando sempre despertemos tu e eu. E quando só você tính readings. O coração é meu coração. E o que aconteceu? Ah, você sabe, né? Rolou um problema. Ai, não. Não vai me dizer que vocês brigaram de novo? Não, 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 não. Não exatamente. O Leon tava voltando da defesa da monografia. E por que você tá com essa cara? Ah, você sabe. O Leon e a Stefania disseram umas coisas muito chatas. E aí? Alguma coisa me diz que eles continuam se amando. Apesar de tudo, eu queria que a Fanny me amasse. Ai, tinham que ter avisado que não ia ter aula de estatística. Ai, mas eles avisaram que ele tinha tido um problema de força maior. Vem cá, você quer um cafezinho? Quero, vamos. Desculpa, eu me comportei meio mal ontem. Não. Mas você tem razão. Você tem duas amigas e nós temos que respeitar isso. Edith, eu sei que pra você tem sido difícil que o Nando tenha terminado com você e tal. Mas pra mim também tá difícil, sabe? Assim, eu amo você, amo meu irmão, amo a Helena. É muito incômodo. Às vezes eu não sei o que fazer. Olha, amiga. Comigo não se preocupe. Olha, eu não quero que você se sinta mal. E eu juro que eu não vou mais te deixar com raiva. Eu te amo muito e a nossa amizade é muito, muito importante pra mim. Pra mim também, Edith. Eu te amo muito. Eu também. Não, Edith, eu também não é assim, né? Ai, Fanny. A verdade é que com o Nando sem o Nando, vamos ter que conviver. E você não é duas. Tá, eu sei. Mas eu também não quero que você se sinta mal. Olha, é sério, Fanny. Liga pra Helena e fala que eu tô aqui e que quero falar com ela. Numa boa. Tudo em família. Tranquilo. Tá bom. Não se preocupa, Eric. Eu sei quem pode nos ajudar. Sim, é muito legal. Você vai ver. Ok, bye. Eu te aviso. E aí, o que aconteceu? Eu já te digo, espera. Oi, Ana. Não, não, não se preocupa. É que eu preciso do endereço do pediatra das crianças. Sim, sim, é uma coisa urgente. Depois eu te conto. Me manda o endereço por mensagem, tá? Obrigada. Com certeza é a Helena. Sim, nos vemos mais tarde. Olá, Fanny. Entra. Obrigada. Olá, Edith. Oi. Aqui, eu te trouxe um presente. Obrigada. Olha, Helena, perdão, mas é que surgiu um problema e temos que ir. O quê? O que foi? Um problema nas Mercedes. Mas você não me disse o que aconteceu. E eu não entendi. O que é isso de Mercedes? Olha só, é melhor você vir com a gente. Sim. Eu não sei aonde, mas vamos. Você sabe o que é esse negócio de Mercedes? Claro. É um refúgio para meninas adolescentes. Vamos. Calma, tô indo. Obrigada, Helena. Você gostou? É. Achei bem legal. Que bom. Olha, Edith, posso te fazer uma pergunta? Espero que não seja do Nando. Não, não, não. Por que você se maquia assim? Não sei. Por que você se maquia assim ou por que se veste como se veste? Ah, é porque eu gosto, me sinto confortável, é fashion. Então tá aí a sua resposta. Ah, tá bom. Eu só queria começar uma conversa. E por que não falamos sobre o clima? Tem feito muito frio, né? Olha só, você pode me perguntar o que você quiser. É verdade o que disse da última vez? E o que eu te disse na última vez? Você disse que não queria se intrometer entre mim e o Nando. Ah, eu disse isso, é? Sim. Até saiu da casa da Fanny. Bom, na verdade, eu pensei melhor, Edith. E eu não posso mentir. Eu acho que eu não vou parar de lutar pelo Nando. Toma, não quero esse presentinho hipócrita. Bom, foi só um presentinho pra gente se dar bem. Peraí, Helena, você tá louca? Sim, mas eu tomo remédio pra me controlar. Olha, Helena, como espera que a gente se dê bem? Se você disse pro meu namorado, bom, pro meu ex, que ainda ama ele. E tem mais. Por que quer que a gente se dê bem se não temos nada em comum? Pela Fanny. Ah, claro. Pela Fanny. Pretende que a gente conviva como se nada tivesse acontecido. Olha só, você gosta da Fanny? Claro que eu gosto, e muito. Que tipo de pergunta é essa, Helena? Eu acho que você... Senhoritas, senhoritas. Não perceberam que estamos num consultório médico? Perdão. Me desculpa, espirão. Obrigada. Pretende que a gente finja na frente dela? Não, você não tem que fingir que me ama. Mas pelo menos pode ser civilizada. Isso se você não quiser machucar a Fanny. É claro que eu não quero machucar a Fanny. Você tá mal da cabeça. Mal, mal. Tudo bem, gente? O que foi? Nada, amiga. Não é, Edith? Nada. Tudo perfeito. Cleveito. Nossa, esse médico é lindo, né? Sim, e também é super fofo. Tudo bem. Angel, olha, deixa eu te apresentar minhas duas melhores amigas. Ah, claro. Muito prazer. Muito prazer. Olá. Olá. Peraí, eu não tinha me dado conta. Eu tenho likes? É, você acabou de mudar de foto de perfil, né? Você tava assim e assim. E depois fez assim e depois assim. Peraí, peraí. Você tá exagerando, Sebastião. Além disso, era assim, mostrando músculo. Ah, tá. Sem falar que tem um monte de comentários. Deixa eu ver. Olha, 214 likes. Ah, não, espera. 214, 215. Olha, eu nunca tinha tido mais de 10 antes. Nem eu. Olha os comentários, olha. Que bom que você tirou os óculos. Você tem namorada? Tá super gato e super fofo. Você é o Nandu Lascoran? Mas é claro que sou eu. Pois é, você... Não posso acreditar. Eu quero te conhecer, meu amor. Ah, ela tá falando... Ela tá falando de mim, Sebastião. E ela quer encontrar comigo. E você ainda não viu o Twitter. Twitter? Por quê? O que que tem? Você tá ficando super popular. Eu? Você virou Trending Topic. Trending? Eu? Ah, para. É, olha. Popular eu? É, muito popular. Há quanto tempo trouxeram o bebê pra cá? Ela acabou de chegar. Chegou no dia de reis, por quê? Porque não sabemos o que ela sofreu lá fora. Se é saudável. Temos que examiná-la mais profundamente. Eu acho melhor a gente levar ela para o hospital. Sim, ok. Olha, e o que sabem sobre a mãe? Nada. Encontraram ela numa caixa cheia de lixo. Eu vou avisar a Erika. Eu volto no mundo. Tudo bem, Jeff? Ai, Fanny. Como você tá? Eu tô um pouco preocupada com a Aura. O que ela tem? Não sabemos. O anjo quer levá-la para o hospital. Eu vou avisar a Erika. Oi, doutor. Olá. E aí, Nando? Bom, nós temos que comprar as coisas, né? Mas nós não temos dinheiro, Nando. Ah, Nando. Ajuda a gente nessa, vai. É, sim. É. Ah, mas primeiro me expliquem por que vocês querem uma máquina de choque. Eu vou te explicar. Como se fosse uma... Ah, tá, sim. Para dar choques, eu suponho. Sim, Nando. É. Queremos ver quanto a gente aguenta. Não é verdade, parceiro? Verdade. Você viu? E depois, o que sentimos quando seguramos nas mãos assim e começamos a... Ah, tá bem, tá bem. Só porque parece divertido. É claro. Só porque parece divertido. Então, e aí? Vai ajudar? Tá bem. Tá bem, eu vou. Mas eu tenho que estudar, então é melhor bater nas asinhas. Por favor, bater nas asinhas. Não, espera. Uma pergunta. Voltando. Fala. Você não é mais namorado da Edith, né? O quê? Bom, é que... O que aconteceu... Vocês lembram que eu comentei com vocês que a Helena voltou? Helena? Foi assim que eu fiz? É, foi assim, mais relaxado. Tinha um pouquinho mais mala. Você tá muito estressado. Você precisa... Dá uma relaxada. Muito mesmo. Você sabe como a Ana foi com o seu Dorival? Ela te contou? Eu mereço. Sim. Ontem de noite a Ana me contou tudo. Na verdade, eu até tô com um vídeo, mas não consegui falar com ela. Tudo correu muito bem. O Dorival e ela assinaram um novo contrato. Destruíram o antigo. A Ana tá muito feliz pelo seu pai. Ai, que coisa boa. É. Jennifer. Ah. O que foi? É. Temos receio de que... O caso da Aura seja mais grave do que pensávamos. O caso da Aura seja mais grave do que pensávamos. O caso da Aura seja mais grave do que pensávamos. O caso da Aura seja mais grave do que pensávamos. O caso da Aura seja mais grave do que pensávamos. O caso da Aura seja mais grave do que pensávamos. O caso da Aura seja mais grave do que pensávamos.